Música No especial de Osório Churrascaria e Restaurante Estrada do Mar Lavier Laboratório Veterinário Mundo à Parte Veterinária Academia DNA Fitness Shrek Gesso Afistec Contabilidade Tranquilidade e conforto no veraneio? Hotel Bassani Aproveite as suas férias com a tradição de 44 anos de atendimento da família Bassani no litoral Em Osório são 28 apartamentos com quartos oferecendo espaços individuais para casais, famílias e para grupos Pela manhã, aquele café super especial com produtos caseiros e muito gostosos Localizado no centro de Osório, pertinho de tudo, está o Hotel Bassani Esperando por você Venha ou faça sua reserva Sua melhor parada no caminho para a praia é a churrascaria e restaurante Estrada do Mar Oferecendo o melhor churrasco do litoral norte Você encontra espeto corrido e um buffet variado com comida de qualidade e saborosa Atuando desde 92, esse é o local certo para você e sua família aproveitar em bons momentos juntos Churrascaria e restaurante Estrada do Mar Churrasco feito por quem entende de churrasco Lavier Laboratório Veterinário Realizando exames em todas as espécies animais Hemogramas, exames bioquímicos de pelo e de pele, entre outros Fazendo uma avaliação completa de diversas funções do animal Não deixe de solicitar ao seu médico veterinário de confiança exames laboratoriais Lavier Laboratório Veterinário Promovendo saúde e bem-estar aos animais A Mundo a Parte é um centro de fisioterapia e acupuntura dedicado aos animais de estimação São mais de 5 anos de experiência trabalhando a reabilitação animal Com sessões individuais, a Mundo a Parte oferece esteira aquática, acupuntura, eletroterapia, entre outros Mundo a Parte, aliamos o cuidado clínico com muito amor e carinho Não espere resultados diferentes se você faz diariamente tudo igual Na Academia DNA Fitness, você dispõe de um amplo espaço para fazer seus exercícios Com sala de musculação, jump, box, dança e treinamento funcional Profissionais capacitados para lhe garantir saúde e bem-estar todos os dias DNA Fitness, saúde e qualidade de vida em primeiro lugar Chirac Gesso, atua no Litoral Norte, construindo ambientes em paredes divisórias Gesso acartonado, pisos laminados, forros de isopor e mineral Atendemos todo o Litoral Norte oferecendo orçamento gratuito A equipe da Chirac torna qualquer cômodo surpreendente mais agradável Chirac Gesso, um toque moderno e requintado na decoração da sua casa ou empresa A Fistec Contabilidade, auxilia empreendedores a obter melhores resultados Prestando serviços, assessoria e consultoria nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária e societária Atuamos na gestão de empresas de controle e planejamento contábil, entre outros Há 26 anos, a Fistec é sinônimo de segurança, confiança e agilidade Olá amigos da TV Com Brasil, estamos em Osório, diretamente do mirante do Morro da Borrúcia Um local aprazível, uma visita obrigatória àqueles que vêm para o litoral e passam para conhecer a nossa cidade Osório está a 100 quilômetros de Porto Alegre, próximo, muito próximo às praias Atlântida Sul e Mariápolis, por sinal, são praias que pertencem ao nosso município Também praias de visitação obrigatória a todos aqueles que se deslocam para cá Temos inúmeras atividades, inúmeros locais, uma natureza privilegiadíssima Um acesso muito bom e estamos de braços abertos aguardando a comunidade, a população gaúcha Enfim, a todos que por aqui passam e aqui vêm em suas visitações Notadamente, nos últimos anos, temos atingido um destaque muito significativo na questão do turismo Tendo uma natureza privilegiada, vocês podem ver aqui toda a beleza do nosso entorno Mas com a chegada da energia eólica, dos famosos cataventos Que tem sido, inclusive, uma fonte muito interessante de renda para o município Nós atraímos mais pessoas Essa facilidade de chegar ao município, que eu me referi há pouco Tem possibilitado que gente de todo o país Mas todo o país mesmo, é comum aqui, principalmente nesse ponto numerante do Morro da Borrússia Encontrarmos cearenses, nordestinos de todos os locais Enfim, pessoas de todas as localidades que descobriram em Osório um local excelente para o seu passeio Temos uma cidade bem estruturada na área comercial, na área de serviços Os restaurantes adequados e prontos para bem recebê-los Enfim, são 162 anos de história Osório, atualmente administrada pelo prefeito Eduardo Cardoso Abraão Que tem se dedicado e se esforçado diuturnamente com projetos que tornam a cidade cada vez mais atraente Temos aqui um projeto principal que foi desenvolvido pela nossa primeira dama Que se chama Jogue Limpo com Osório Que é uma atividade que mudou o conceito da cidade em se tratando de limpeza, em se tratando de saúde E isso tem nos colocado numa condição de destaque no Estado Nos valendo dos Cidades do Sul, estamos aproveitando essa magnífica oportunidade Que a TV Com Brasil nos possibilita, de mostrarmos ainda mais Chegar até você, em todas as localidades brasileiras Com as imagens bonitas da cidade E falando um pouquinho mais da nossa gente, das nossas atividades Aptos e prontos a receber você turista E mostrar que nós de Osório, que nós gaúchos, sabemos receber sim E temos uma potencialidade que a cada dia aparece mais Mais uma vez agradecemos aos Cidades do Sul, à TV Com Brasil Pela possibilidade que nos dá de mostrar um pouco da nossa cidade Osório é muito mais Osório muito além dos ventos Osório está de braços abertos, como eu disse Esperando você, amigo, a conhecer uma cidade hospitaleira Uma gente simples e acolhedora Todos unidos em um só ideal Fazer com que Osório, a cada dia, se torne o que ela sempre foi A cidade destaque do litoral gaúcho O centro, não só regional, não só geográfico Mas o centro onde as coisas acontecem E com a colaboração fundamental da divulgação De equipamentos, como vocês estão nos proporcionando É que nós, a cada dia, chegamos e atingimos o nosso ideal Muito obrigado Programa Cidades do Sul volta em seguida Fica aí Tranquilidade e conforto no veraneio Hotel Bassani Aproveite as suas férias com a tradição de 44 anos de atendimento Da família Bassani no litoral Em Osório, são 28 apartamentos Com quartos oferecendo espaços individuais Para casais, famílias e para grupos Pela manhã, aquele café super especial Com produtos caseiros e muito gostosos Localizado no centro de Osório, pertinho de tudo Está o Hotel Bassani Esperando por você Venha ou faça sua reserva Sua melhor parada no caminho para a praia É a churrascaria e restaurante Estrada do Mar Oferecendo o melhor churrasco do litoral norte Você encontra espeto corrido E um buffet variado com comida de qualidade e saborosa Atuando desde 92 Esse é o local certo para você e sua família aproveitar em bons momentos juntos Churrascaria e restaurante Estrada do Mar Churrasco feito por quem entende de churrasco Lavier Laboratório Veterinário Realizando exames em todas as espécies animais Hemogramas, exames bioquímicos de pelo e de pele Entre outros Fazendo uma avaliação completa de diversas funções do animal Não deixe de solicitar ao seu médico veterinário de confiança Exames laboratoriais Lavier Laboratório Veterinário Promovendo saúde e bem-estar aos animais A Mundo à Parte é um centro de fisioterapia e acupuntura Dedicado aos animais de estimação São mais de 5 anos de experiência trabalhando a reabilitação animal Com sessões individuais A Mundo à Parte oferece esteira aquática Acupuntura, eletroterapia, entre outros Mundo à Parte Aliamos o cuidado clínico com muito amor e carinho Não espere resultados diferentes se você faz diariamente tudo igual Na Academia DNA Fitness Você dispõe de um amplo espaço para fazer seus exercícios Com sala de musculação, jump, box, dança e treinamento funcional Profissionais capacitados para lhe garantir saúde e bem-estar todos os dias DNA Fitness Saúde e qualidade de vida em primeiro lugar Shirek Gesso atua no Litoral Norte Construindo ambientes em paredes divisórias Gesso acartonado Pisos laminados Forros de isopor e mineral Atendemos todo o Litoral Norte oferecendo orçamento gratuito A equipe da Shirek torna qualquer cômodo surpreendente mais agradável Shirek Gesso Um toque moderno e requintado na decoração da sua casa ou empresa Afistec Contabilidade Auxilia empreendedores a obter melhores resultados Prestando serviços, assessoria e consultoria nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária e societária Atuamos na gestão de empresas, de controle e planejamento contábil, entre outros Há 26 anos, a Afistec é sinônimo de segurança, confiança e agilidade Voltamos a apresentar o programa Cidades do Sul Canal 28 da Sky e da Oi Canal 3 da Claro e Vimbratel O programa Cidades do Sul está aqui nos 162 anos de Osório E eu estou aqui ao lado do Sr. Vencelino e da Marivane Casal que está aqui também junto com a sua família No restaurante Churrascaria Estrada do Mar Sr. Vencelino, quanto tempo já o restaurante aqui em Osório? O restaurante Churrascaria está desde 92 Estamos há 27 anos, vai completar dia 11 de dezembro agora 27 anos de trabalho Quem chega aqui no Estrada do Mar, o que que encontra? Encontra comida, uma casa bonita, um atendimento personalizado pelos proprietários, a equipe que trabalha com a gente Sempre procurando fazer o melhor E o churrasco é a coisa da casa Família reunida, aguardando os clientes que vêm sempre pela manhã, chegando aqui perto de meio dia E à noite também com prato especial Sempre, sempre com prato especial No meio dia, buffet livre com espeto curido À noite servimos alacarte com espeto curido também Trabalhando para o melhor Muito bem, aguardando então a sua vinda aqui em Osório Churrascaria e restaurante Estrada do Mar A cidade das Lagoas, dos bons ventos Osório, 162 anos E estamos aqui no LAVI, Laboratório Veterinário Da doutora Priscila de Oliveira Como é que surgiu a ideia, doutora Priscila, de colocar o laboratório aqui no município? Eu já trabalhava na área de laboratório desde a época da faculdade, eu fui estagiária Então sempre foi uma área que eu tive grande interesse e cada vez fui me apaixonando mais pela área Então assim que eu tive a oportunidade A gente montou o LAVIER Com toda a estrutura necessária para dar o melhor suporte de exames veterinários aos nossos pacientes Que tipos de exames o LAVIER realiza aqui em Osório? A gente realiza hemograma, exames bioquímicos Ureia, creatinina, glicose Diversos exames para detectar várias doenças Quais são os mais comuns, os mais procurados? Os mais comuns são os check-ups, que avaliam o estado de saúde geral do paciente Detectam problemas como diabetes, anemia e diversas outras patologias Doutora, precisa de uma curiosidade Tem muita diferença dos exames em humanos e exames em animais? Tem bastante particularidade, na verdade Que tem que ser respeitadas Por isso é muito importante que seja um médico veterinário que realiza esses exames Porque tem toda a prática e o conhecimento necessário Para a leitura de lâminas e o diagnóstico correto Quais são as patologias mais comuns? Os animais tem patologias que nem os humanos, né? Portanto, tem diabetes, anemia, distúrbios de coagulação e diversos outros problemas Fica restrito só aos pets ou outros animais também são coletados assim Para fazer exame aqui na clínica? A gente trabalha também com animais de produção Bovinos, equinos, ovinos Então, a gente tem todo o diagnóstico em relação a esses animais também Certo, no laboratório daí tem alguém que vai, busca, de repente, traz, coleta e traz aqui para fazer exame? Na verdade, os veterinários clínicos que coletam esse material e trazem para nós, né? A gente tem a sala de coleta aqui também disponível Porém, o clínico que encaminha, que faz o encaminhamento dos exames para nós Feliz por trabalhar aqui em Osório? Muito feliz É minha cidade natal, né? Então, eu tenho uma grande alegria de trabalhar aqui na região Olha aí, doutora Priscila de Oliveira Ela é médica veterinária Lá vê laboratório veterinário aqui em Osório Programa Cidade do Sul Pelo canal 28 da Sky, também da Oi Canal 3 da Claro e da Via Embratel Estamos em Osório Cidade que festeja seus 162 anos nesse mês de dezembro Estou aqui na clínica aqui de fisioterapia e acupuntura veterinária Mundo à Parte na Cidade de Osório Ao meu lado, doutora Priscila de Oliveira Que é a veterinária-chefe aqui da clínica Tudo bem? Mundo à Parte é uma franquia, né, doutora? Isso, olá, Jorge, tudo bom? Olá a todos A Mundo à Parte é uma franquia que está presente em mais de 43 cidades, nove estados Está distribuída por todo o país já E a gente trouxe para a Cidade de Osório, né? Muito bem, quais são os serviços de reabilitação animal que são oferecidos aqui? Além da fisioterapia, a gente trabalha com acupuntura e quiropraxia animal Então a gente atua em diversas patologias, tratamento de paciente idoso, pós-cirúrgico Certo, todo animal pode fazer fisioterapia? Sim, todo animal pode fazer fisioterapia, respeitando a particularidade de cada um, a fase de vida de cada um e qual o probleminha que ele tem, né? Certo, e quando é que é necessário fazer acupuntura? Quando é que a médica detecta É, agora está na hora, vamos ter que fazer acupuntura? Geralmente, a gente coloca tanto a fisioterapia quanto a acupuntura no tratamento, né? A acupuntura acelera bastante diversos problemas, então a gente, a recuperação desses animais acaba sendo mais rápida com acupuntura Certo, quando é que o tutor observa que o animal está com alguma coisa diferente? E qual é a recomendação que a senhora dá para que ele possa trazer até a clínica? Geralmente, os animais, eles dão algumas demonstrações que podem ser indicativo de dor Então, o tutor tem que estar bem ligado nesses pequenos detalhes, né? Sempre que houver alguma alteração, procurar o médico clínico dele, o clínico geral E esse clínico geral vai saber encaminhar para a fisioterapia e trazer até a nossa Tem muitos casos de depressão, ansiedade no animal? Tem, os animais têm casos de ansiedade também, que podem ser tratados, inclusive, com acupuntura, né? Muito bem, feliz por estar em Osório, 162 anos da cidade? Muito feliz por estar em Osório, com certeza, e trabalhar com uma área que a gente gosta muito, que eu amo fazer Ok, fisioterapia e acupuntura veterinária mundo à parte em Osório, Rio Grande do Sul O programa Cidade do Sul está aqui na cidade de Osório E nós começamos o programa de hoje aqui no Memorial das Águas, na Lagoa do Marcelino Um complexo, um lugar muito bonito, muito frequentado também Porque as famílias vêm para cá, em meio à natureza Tem aqui local para as crianças brincarem, para os adultos tomarem um chimarrão Tem a casoteca, que abriga livros, onde você pode trazer alguns livros, levar alguns deles também Contribuindo para a cultura do Rio Grande Tem aqui um espaço que foi construído por um artista Que, inclusive, coloca placas com as distâncias entre alguns países Por exemplo, daqui do Brasil até a França, 10.220 quilômetros Até a Etiópia, 10.602 quilômetros Até a Argentina, nossa vizinha, 3.220 quilômetros É impossível vir a Osório e não avistar o parque eólico Nós temos aqui uma vista privilegiada No Mirante, no Morro da Borússia, estamos avistando este que é o maior parque fornecedor de energia eólica da América Latina É o segundo maior do mundo Em operação desde 2006 Com a mais avançada tecnologia São torres com 98 metros de altura Atingindo com as pás dos aerogeradores 135 metros de altura Está subdividido em três parques Osório, Sangradouro e Índios Com a capacidade de produzir até 300 megawatts Fonte inesgotável de energia limpa Produzida pelos ventos O parque mantém intacta toda a fauna e fora dos campos Onde está situado Preservando as atividades produtivas da região Nós estamos no Mirante, no Morro da Borússia Um dos locais de maior visitação do estado do Rio Grande do Sul Esse local aqui, agora em dezembro, comemora 10 anos E é claro, vou ser convidado para vir até aqui Para avistar uma das maiores belezas do nosso estado Estamos aqui na Praça Matriz Centro da cidade Ao fundo, a igreja Nossa Senhora da Conceição Padroeira deste município Estamos situados aqui ao pé da Serra Geral Entre águas doces e salgadas É uma das poucas cidades brasileiras que reúne serra, lagoas e mar Tendo aqui duas praias maravilhosas Atlântida Sul e Mariápolis Apenas 95 quilômetros da capital Estamos a 36 quilômetros de Capão da Canoa Aqui o caminho para o litoral norte Estamos aqui no local histórico da cidade de Osório Temos aqui o hospital, uma réplica, é claro Temos aqui também a réplica da igreja Da casa da Dona Carola Da Tafona Também aqui da nossa Estação Férrea Um local muito frequentado, muito visitado também Na cidade de Osório A história permanece viva aqui na cidade Que é a cidade dos bons ventos Programa Cidades do Sul volta em seguida Fica aí Tranquilidade e conforto no veraneio Hotel Bassani Aproveite as suas férias Com a tradição de 44 anos de atendimento Da família Bassani no litoral Em Osório, são 28 apartamentos Com quartos oferecendo espaços individuais Para casais, famílias e para grupos Pela manhã, aquele café super especial Com produtos caseiros e muito gostosos Localizado no centro de Osório Pertinho de tudo, está o Hotel Bassani Esperando por você Venha ou faça sua reserva Sua melhor parada no caminho para a praia É a churrascaria e restaurante Estrada do Mar Oferecendo o melhor churrasco do litoral norte Você encontra espeto corrido E um buffet variado com comida de qualidade e saborosa Atuando desde 92 Esse é o local certo para você e sua família Aproveitar em bons momentos juntos Churrascaria e restaurante Estrada do Mar Churrasco feito por quem entende de churrasco Lavie Laboratório Veterinário Realizando exames em todas as espécies animais Hemogramas, exames bioquímicos de pelo e de pele Entre outros, fazendo uma avaliação completa De diversas funções do animal Não deixe de solicitar ao seu médico veterinário de confiança Exames laboratoriais Lavie Laboratório Veterinário Promovendo saúde e bem-estar aos animais A Mundo a parte é um centro de fisioterapia e acupuntura dedicado aos animais de estimação São mais de 5 anos de experiência trabalhando a reabilitação animal Com sessões individuais, a Mundo a parte oferece estrela aquática, acupuntura, eletroterapia, entre outros Mundo a parte, aliamos o cuidado clínico com muito amor e carinho Não espere resultados diferentes se você faz diariamente tudo igual Na Academia DNA Fitness, você dispõe de um amplo espaço para fazer seus exercícios Com sala de musculação, jump, box, dança e treinamento funcional Profissionais capacitados para lhe garantir saúde e bem-estar todos os dias DNA Fitness, saúde e qualidade de vida em primeiro lugar Xirec Gesso, atua no Litoral Norte construindo ambientes em paredes divisórias Gesso acartonado, pisos laminados, fogos de isopor e mineral Atendemos todo o Litoral Norte oferecendo orçamento gratuito A equipe da Xirec torna qualquer cômodo surpreendente mais agradável Xirec Gesso, um toque moderno e requintado na decoração da sua casa ou empresa A Fistec Contabilidade, auxilia empreendedores a obter melhores resultados Prestando serviços, assessoria e consultoria nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária e societária Atuamos na gestão de empresas, de controle e planejamento contábil, entre outros Há 26 anos, a Fistec é sinônimo de segurança, confiança e agilidade Voltamos a apresentar o programa Cidades do Sul Canal 28 da Sky e da Oi Canal 3 da Claro e Vim Bratel Programa Cidades do Sul E nós estamos num lugar muito bonito, muito frequentado por muitos que residem aqui em Osório Ou que visitam o município A Praça da Matriz E eu estou ao lado aqui do Xirec Maurício é o nome dele, mas mais conhecido por Xirec Por que, hein, Xirec? Ué, olha o jeito Até o dente, né? Mas sem a Fiona, né? Sem a Fiona, né? Com certeza O Xirec trabalha com Gesso há quanto tempo aqui? Oito anos na cidade Todo o litoral gaúcho, Porto Alegre, Torres, Mostarda, Tavares Essa região toda, hein? Xirec, qual é o tipo de serviço que tu oferece Com toda a tua equipe que está aqui em Osório Atendendo todo o litoral e grande Porto Alegre? Hoje em dia a gente trabalha muito com Gesso convencional, né? A cartonado em si, só paredes com isolamento acústico Montante de 48, essas coisas assim Mas é convencional mesmo Bom, às vezes o cliente tem uma ideia do que ele quer Se não tiver, você dá uma sugestão? Sim, com certeza, a gente não é um arquiteto Mas a gente dá várias ideias, dá vários modelos Há opções para eles escolherem, né? Certo, o aniversário da cidade, está feliz com Osório? Com certeza, né? A gente mora aí já há muitos anos, né? Ok, obrigado, Xirec De nada Xirec, Gesso em Osório, atendendo todo o Rio Grande do Sul Programa Cidades do Sul Aqui na cidade de Osório Estamos falando do aniversário desse município E eu estou aqui na Afistec Contabilidade Aqui ao meu lado agora o Dirnei, a Verene, o Juliano A família que já tem tradição aqui no atendimento de serviços Com confiança, segurança e agilidade É esse mesmo o tripé de Ney? Tudo bem? Exatamente, tudo bem, Jorge É um prazer Realmente a Afistec, né? Nós temos 26 anos de atividade De atuação aqui no município de Osório Prestando serviços contábeis Para empresas aqui do litoral norte Santa Catarina Temos clientes no Espírito Santo Prestando serviço E a contabilidade Ela é vital, ela é determinante para todos os negócios E nós nos sentimos muito satisfeitos Com a nossa equipe de colaboradores Nós somos em oito pessoas Trabalhando diuturnamente Pensando no progresso e no desenvolvimento Dessas empresas E consequentemente também do nosso município Que completa 162 anos de vida Um município pujante aqui do litoral norte Muito bem Bom, além dos diversos serviços Da área contábil, fiscal Agora temos a certificação digital também Que é novidade E obrigatoriedade, né? É, com certeza A certificação digital hoje é fundamental Para todo e qualquer negócio Tanto na área contábil Mas todos os segmentos hoje não atuam mais Sem a certificação digital A certificação eletrônica Toda e qualquer assinatura Ela passa por esse momento E também os negócios Os empreendimentos Hoje eles estão fundamentados Na certificação digital E é um serviço que a contabilidade Do nosso escritório, a AFSTEC Ela presta essa assessoria Esse trabalho também aos nossos clientes Que buscam a certificação Porque hoje ela é vital em todos os negócios É verdade Bom, 26 anos de atuação no mercado E o reconhecimento da comunidade Porque a AFSTEC vai receber agora um prêmio Na pesquisa aí Foi considerada a melhor do ramo É isso mesmo, Juliano? Isso, Jorge Então, nós vamos encerrar 2019 Muito felizes Porque nós ficamos em primeiro lugar Na pesquisa da Imbopic Com mais de 3 mil entrevistados na cidade Ficamos com 28% A marca mais lembrada do ramo contábil Parabéns E, claro, certamente Festejando o aniversário da cidade Os 26 anos da empresa E um prêmio Com certeza Osório é uma cidade aprazível Gostosa de se viver De se empreender De se desenvolver Então, é uma cidade que Nós só temos a agradecer Por ter optado por viver Nessa cidade maravilhosa E nesse momento Que ela também completa Os 162 anos De emancipação É uma cidade pujante Que a gente acredita E está aqui também Porque a contabilidade Estrada do Mar Estrada do Mar Lavier Laboratório Veterinário Mundo à parte Veterinária Academia DNA Fitness Shrek Gesso Afistec Contabilidade Mundo à parte Veterinária Mundo à parte Veterinária